Vou construir um edifício Vou enfeitar seu jardim com rosas de algodão Vou regar com lágrimas de sangue sem tua bênção Eu tô pintando a sua cara em cada rosto por esse universo Pra te fazer tá perto Em qualquer situação Eu tô te vendo em todo mundo, acho mesmo que eu tô ficando cega Pode me chamar de louca, mas isso me faz bem Ouvi tua voz, tive chegar, eu te abracei Sem te tocar, eu tô ficando louca Mas isso me faz bem Ouvi tua voz, tive chegar, eu te abracei Sem te tocar, eu tô ficando louca Mas isso me faz bem Eu tô pintando a sua cara em cada rosto por esse universo Pra te fazer tá perto Em qualquer situação Eu tô te vendo em todo mundo, acho mesmo que eu tô ficando cega Pode me chamar de louca, mas isso me faz bem Ouvi tua voz, tive chegar, eu te abracei Sem te tocar, eu tô ficando louca Mas isso me faz bem Ouvi tua voz, tive chegar, eu te abracei Sem te tocar, eu tô ficando louca Mas isso me faz bem Vou enfeitar seu jardim com rosas de algodão Vou regar com lágrimas de sangue Sem tua atenção Eu irei até o fim Mesmo sem ter direção Porque prometi pra mim Meus pés vão tocar seu chão Eu posto em um edifício no meio do seu deserto Eu posto em um edifício no meio do seu deserto Eu posto em um edifício no meio do seu deserto Eu posto em um edifício no meio do seu deserto Obrigado.